A semifinal da Sumina será decidida nos pênaltis. Festa no lado azul do Mineirão. Jussier bateu com categoria. Sorin ainda comemorava a vitória quando Edgar apareceu. Repare que o zagueiro deu um soco no rosto do argentino, que caiu. Edgar xingou o lateral e saiu correndo. As coisas ficam comigo e eu gosto de definir as coisas cara a cara.